Fala, combatente! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. Você que tá aqui é porque você quer seguir carreira militar ou, de alguma forma, você tá curtindo os conteúdos que eu trago pra vocês. Então, ó, não esquece de se inscrever no canal, de deixar aquele seu like, ajuda o nosso canal a crescer e atingir mais pessoas. Combinado? Nesse vídeo eu vou tirar mais dúvidas que vocês enviam lá pra mim no Instagram. Começando com a primeira pergunta. Qual o nome desse suporte vermelho que o senhor usa nas corridas? Legal! Muita gente tem me perguntado, tá? Se você já viu algum vídeo ou alguma foto minha correndo. Aquilo ali é um colete de hidratação, tá? É como se fosse um camelback. Só que é um colete de hidratação próprio para corridas de grande duração, tá? Corridas longas. Por quê? Ele, além de permitir que eu carregue água, tá? Eu carrego água atrás no compartimentozinho. É bem fácil beber, a mangueira dele é bem flexível, tá? Fica num lugar acessível aqui na corrida, que não machuca, tá? O próprio equipamento, o próprio colete é bem flexível. Então você praticamente nem sente que tá com colete. Além de permitir você carregar sua água, ele tem vários compartimentos ali que permite que você leve seu celular, de repente se for necessário um GPS, no caso de uma competição de orientação, seus alimentos. Porque em corridas de longa duração a gente precisa levar a alimentação com a gente, tá certo? Pra que a gente se alimente durante a corrida, tá? Então é pra isso que serve aquele tipo de colete, tá? Um colete próprio para corridas. Colete pra ultramaratonas, esse tipo de atividade. Beleza? Então vamos lá. Próxima pergunta. Tenente, por que você não abre um canal sobre empreendedorismo e para educação financeira para nós jovens? Pô, cara, eu tenho interesse sim em trazer cada vez mais informações sobre esse tema. Inclusive lá no meu Instagram eu falo muito sobre educação financeira, converso com a galera no direct, nas lives também, de vez em quando a gente fala sobre isso. Então eu quero te perguntar, você que tá aqui assistindo o vídeo, você quer que eu fale mais sobre educação financeira? Deixa aqui nos comentários. Eu posso sim trazer mais conteúdos, você sabe, né? Você que me conhece, sabe que eu gosto muito desse tipo de tema, eu estudo muito esse tipo de tema, tá? E além de estudar, eu vivo empreendedorismo. Então vai ser uma satisfação enorme, muito grande, trazer esse tipo de conteúdo pra vocês. Beleza? Próximo. O método Pomodoro ajuda a estudar de verdade ou é só um mito? Cara, o método Pomodoro, tá? Pra quem não sabe, ele basicamente, ele diz que você deve estudar em ciclos. Então você deve estudar por um período, fazer uma pausa, estudar por um período, fazer outra pausa, estudar por um período, fazer outra pausa. Por quê? Isso ajuda você a manter o seu foco e a sua concentração, tá? Então eu acho sim que é muito válido você utilizar dessa técnica. Por quê? Porque você se acostumar. Eu vou focar aqui no meu papiro 20 minutos, vou dar um intervalo de 5 minutos. Vou fazer isso 5 vezes e depois vou dar um intervalo maior, de meia hora, tá? Onde de repente eu vou poder mexer no meu celular. Então eu acho que é uma técnica, eu indico essa técnica para os meus alunos. Agora, não é essa técnica que vai determinar se você vai ter sucesso ou não. Mesmo porque se eu falar pra você, ah, vamos, sei lá, jogar videogame, qualquer coisa que você goste de fazer aí. Eu tenho certeza que você consegue passar 10 horas seguidas e não vai precisar nem de intervalo, não é verdade? Então você não precisa de técnica Pomodoro pra jogar videogame, tá? Faz sentido? Então assim, não é a técnica Pomodoro em si que vai fazer você ter sucesso ou não. Mas eu acho sim muito válido você testar ela, fazer um estudo ali intervalado, tá? Não tenta estudar 2, 3 horas seguidas sem parar. Porque eu acho, eu por exemplo, tenho muita dificuldade em fazer isso. Tá? Então eu indico sim a técnica Pomodoro, beleza? Próxima pergunta. Reta final pra SPSEX. O que o senhor fez nesse período? Cara, nesse período aqui onde faltavam poucos meses pra SPSEX, eu foquei muito em resolução de exercício, tá? Principalmente, e outra coisa, eu não fazia só exercício de provas anteriores, não. Eu fazia o exercício de provas anteriores, mas eu pegava livros de ensino médio, eu saia fazendo todo tipo de exercício, tá? Não tem que filtrar não, cara. Você tem que fazer muito exercício. Então, prática, prática, prática. Agora, isso vai depender do seu nível nos estudos. Não adianta nada. Você começou a estudar há dois meses atrás, tá? Não tá com boa base, e aí você vai começar a fazer exercício, 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 prova anterior, e você vai ver que você não tá no bom nível e sua motivação vai cair, sua moral vai cair, tá? Então, eu já vinha com uma grande carga de estudo por vários meses, tá certo? Por isso que eu indico que você comece a estudar pro concurso do ano que vem, no ano anterior, tá? Inclusive, no momento que eu gravo esse vídeo, a gente tá prestes a lançar as nossas turmas pra 2021. Ou seja, com mais de um ano de antecedência pra você começar a estudar. Pra que você, quando chegar lá na véspera da prova, você possa realmente focar em exercício, 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 beleza? Então, eu acho que o foco nesse momento é esse, mas depende do seu nível no papiro. Tranquilo? Então, ó, espero que vocês estejam gostando aqui dos vídeos do canal, tá certo? Não esquece de deixar seu like. E até o próximo vídeo, deixa aqui abaixo suas dúvidas, seus comentários, que eu tô sempre olhando e comentando com vocês. Tranquilo? Fé na missão e até a próxima. Tchau, tchau! Tchau, tchau!